O delegado Antônio Fernando de Souza respondeu pela Secretaria de Justiça por um ano e cinco meses, mas tem como órgão de origem a Secretaria Estadual de Segurança, Defesa e Cidadania. Ele estava à frente das negociações com os dois mil agentes penitenciários em greve. Em carta ao governador, o secretário disse que trabalhava com orçamento apertado, elogiou o sistema de ressocialização de presos em Rondônia e alegou questões pessoais para deixar o governo. O secretário-chefe da Casa Civil do governador negou o desgaste político. Isso já era sabido próprio, o doutor Oliveira já havia conversado com o governador há uns 20 dias atrás, pedindo o seu afastamento, porque quer retornar a Cacoal, onde ele reside e onde ele tem família. E ele se sentiu na obrigação de pedir o afastamento. E o Zaqueu também aproveitou a oportunidade e pediu o afastamento também. Não houve nenhuma decisão do governador sobre isso, a escolha pessoal de cada um dos dois. A reportagem do Rondônia Agora fez uma sabatina ao assessor direto do governador Confúcio Moura. Veja os principais trechos da entrevista. Há possível greve na saúde? Como a saúde, quando ela se acontecer, a entrada de greve, quem vai ser prejudicado? A população, porque ela não vai ter médico, não vai ter enfermeiro, não vai ter remédio, não vai ter... E o que a população tem com isso? O Estado não pode dar. Sob pena do governador, está sendo processado por irresponsabilidade fiscal. Qual é o futuro que se espera então desse movimento, uma vez que não tem dinheiro e eles não querem voltar ao trabalho? Nós não sabemos o que vamos fazer. O que acontece é que o Estado não vai fazer mais do que está sendo feito. Nada. Reajuste zero para os servidores em greve? Não tem dinheiro para dar aumento para ninguém. Nós estamos no limite máximo da lei de responsabilidade fiscal, que é 0.5. Não podemos dar nada. A popularidade do governador. Mas, ao meu ver, ao conhecimento da Casa Civil, o Estado está muito tranquilo, o governo está muito tranquilo. Haja vista a nossa Rondônia Rural Show, que teve agora no domingo, em Giparaná. Há muita gente. Hoje está tendo um encontro também, em Pimenta Bueno, é o mesmo show. Está cheio, já conversei com o secretário da Agricultura, o doutor Padovani está lá conosco, o Marcelo do Idarão está lá. Está lotado de gente lá. Então, as respostas estão sendo dadas. De repente, você vê esses movimentos de rua, de greve, essa rua toda, mas eu não sei se realmente é a cidade que pensa assim, ou se é um grupo de pessoas que se pensa assim, ou outras informações, mas um pouco mais sigilosas, que nós temos também sobre o assunto. Confúcio e a reeleição. No momento, nós estamos trabalhando para que sim, né? Ele não se manifesta, mas a equipe, nós estamos tentando convencê-lo a voltar ao governo ainda no ano, agora na eleição de 2014. Ele não deu nenhuma posição a respeito? A princípio, não, mas eu penso que ele não vai deixar a peteca cair, sabe, como o Boa Goiânia, acho que ele vai fazer a coisa andar, vai continuar. Ele é um belo homem, administrador de mão cheia, um homem sensacional, um homem que não agrede ninguém, não há paz. Esses movimentos aí são só relacionados com aumento de dinheiro, 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 dinheiro não deu. O dia que tiver dinheiro no Estado, acabou todas as brigas, vamos todo mundo tomar champanhe na mesma taça.